Que encontra em ti conforto Que senta em mim o vício do rito Bala, verguiça, na ausência No ar, verguiça, na ausência E a luz do meu coração E lhe atas nós E se está aí O rancos está O caminho O caminho O caminho A irmã Milagras O meu O amor Sai em nós Que encontra em ti o alívio Receita em mim O vício Depito Barro Delírio Da falta Do 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 Eu me desculpe, eu me atas mãos E se está em mim, de voltar O caminho que vivo é um amor e uma craz O meu povo está em dor O meu povo está em dor